O crítico Eurico Nogueira França afirma que Francisco Mignone, entre os compositores eruditos contemporâneos, é o que mais se aproxima das raízes populares. Provando essa assertiva, Mignone presta nova homenagem a Ernesto Nazaré, compondo a obra nazaretiana, que executa o piano com sua esposa Maria Josefina, considerada a melhor intérprete do grande musicista. Estou ouvindo Lausanne Fierce, que é uma obra que eu escrevi em homenagem a Ernesto Nazaré. Sempre adivirei e gostei da obra do nosso primeiro compositor nacionalista. De tanto me perecei que acabei escrevendo 24 números, cada vez mais empolgado com a obra desse verdadeiro jeito da música brasileira. Mignone acha que o autor deve estar visceralmente ligado a seu povo. Caso contrário, sua música resultará artificiosa. O autor de Maracatu do Chico Rei, das Valsas de Esquina, das Valsas Choro e da Ópera Uxalaça, demonstra pleno vigor, compondo e regendo assidamente. Num concerto da Orquestra da UERJ, ele e Maria Josefina. O autor de Maracatu do Chico Rei, das Valsas Choro e da Ópera Uxalaça, de Maracatu do Chico Rei, das Valsas Choro e da Ópera Uxalaça,